Gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vou começar a vlogar, nem sei o que vai acontecer aqui Roda a vinheta Compramos pizza e agora a gente vai comer Hummm Levantou pra fazer uma sobremesa maravilhosa Diz ela que maravilhosa Vamos Vamos São dentes São dentes Ah, eu vou colocar pizza pra você, tá? Olha que dó Vamos lá, essa aqui é de queijinho, né? Música 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 Acabamos pedindo outra Essa daqui de mussarela Com cream cheese Quatro quentes, quer dizer Vou fazer uma sobremesa Vou filmar pra vocês que eu tava com muita, muita vontade É Oxi Aqui A gente ia precisar de leite em ninho, leite em pó Ninho, normal, sabe? Tava morrendo de vontade, tive que ir lá comprar O que mais? Uma barra de chocolate branco Peguei essa da Hershey's, mais baratinha que tinha lá E um leite condensado Olha, uma panela normal De fazer tipo brigadeiro É um brigadeiro gostoso, branco Eu vou colocar manteiga É melhor sem sal E aí eu vou, pra derreter Fogo alto por enquanto, mas quando eu adicionar os ingredientes Eu vou deixar o fogo baixo Tá alto só pra derreter a manteiguinha mesmo Agora eu vou colocar o leite condensado, tá? Pra sua diferença, é claro Eu gosto muito desse, porque é o original, né? É o melhor, mas Ele é muito doce Então se você gosta de uma coisa mais leve Eu aconselho você a usar outro mais leve Que é menos doce Eu não sei porque eu sinto que esse aqui é mais doce, sabe? Ele é muito forte, sabe? Tem leite condensado e outras marcas que são mais levinhos E são gostosos também Mexo, misturo a manteiga no leite condensado Vou colocar o foguinho médio Mas você vai arrumando a temperatura no que você achar melhor Aí eu vou colocar o leite em pó Da sua preferência, também Duas cheias Amo, isso aqui é muito delícia Tudo pra mim Hum Mara E aí, enquanto eu vou mexendo aqui, ó Eu vou adicionar o chocolate branco Não precisa adicionar tudo, não É só pra dar um saborzinho a mais Fica mais gostoso Você corta Que ele vai derretendo É legal pra você comer com morango Um gosto Fica gostoso Com alguma coisa saudada também Sobrou uns aqui, ó Acho que tá bom Ainda sobrou, eu achei que ia colocar tudo Mas pra ficar... E ainda no fogo baixo É No fogo baixo Mas você pode deixar mais durinho ainda Agora eu vou lavar uva Que é a única fruta que tem agora Pra comer com esse doce Nossa, gente Que delícia que tá Comi uma colherzinha Tá muito bom Muito bom Meu Deus Olha o meu cabelo Lavando as frutinhas Uhum Peguei esse copinho de sobrinho aqui, ó Aí eu vou colocar o creme Olha aqui de perto Olha E aí eu vou colocar o vinho Olha que lindo Vou colocar mais Um olhinho Garnariz Olha que linda Olha que linda Tá bom Borte um pedaço Na boca A sobra Ok Uff Olha que linda Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Ok Bebê lá Um presente do Bisa Olha que lindo Bebê Olha Olha aqui, ó Aperta aqui O macaquinho ali faz Uff 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 Temos pita Peta Uff 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 Berta 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 Esse Esse é do tu Esse Acho que é chocolatinho Esse é o gatinho Mostra aqui, ó Olha Obrigada, avô Bela tá saindo do banho Eu vou aproveitar pra fazer Uma rotina Assim Após o banho do bebê As coisas que eu uso nela E eu vou mostrar aqui pra vocês Tô separando a roupinha dela Primeiro Aí aqui tá as mascarinhas Dela Vou pegar o pente Aí uma pomadinha O que mais? Esse protetor solar Gente, eu não vou passar Mas eu quero falar uma coisa pra vocês Protetor solar no bebê Todos os dias, tá? E qualquer um Mas que seja infantil Esse aqui eu gosto Porque ele é sem cheiro E ele é na textura de leitinho Sabe? Ele é maravilhoso Não deixa nada pesado Não precisa de um específico pro rosto Porque ele já é feito Pra pele sensível do bebê Esse sabonete aqui, ó Ela usa no banho Também adoro o shampoo E o condicionador da Johnson Daqui a pouco eu mostro Esse shampoo e esse condicionador É... Eu sinto que com o condicionador O cabelinho dela fica bem melhor Fica bem mais gostosinho Macio e lisinho Então eu comecei a... Eu passei a usar O condicionador da Bela agora Só dois anos e pouco Eu sempre usei só o shampoozinho Esse aqui é pra se Tá muito seco o tempo Esse daqui é o hidratante Aí, ó Aqui Tá as fraldas Essa aqui tá fechada ainda Eu tô usando por enquanto Essa da Rang Sabe? Supreme... Ó Supreme Care Amo Essa daqui é uma das minhas preferidas Ó Essa E essa daqui São as que eu mais gosto de usar Na Bela Uma fraldinha E assim, gente Fica algumas coisinhas aqui dela, né E eu gosto muito dessa colônia pra cabelo Eu gosto dessa daqui também Que é de marshmallow Ela é bifática Você faz assim Ela mistura E... Enfim Aí aqui tá Os remédinhos Os pomadinhos Pra alguma alergia E tal Tem tudo aqui Tudo, 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 tudo Off Tudo, tudo, tudo Mas eu só uso isso Gente, ela gosta de colocar sozinha a calça dela Já passei tudo Aí agora Passar o O Com o copanete É rapidinho Que eu saio com a cabelinha dela Porque ela tem pouquinho Antes de dormir Faz isso que tá fazendo Tô na casa do Sturge, tá? Tô Tum, tum, tum Olha essa aí Que lindo Não, deixa eu mostrar Nutella Na porta Tá, para Esqueci de finalizar aqui Pessoal, tô editando o vídeo Então um beijo Até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau